Música Olá amigos, o meu nome é Anjo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um episódio, um apontamento para o Jornal Cultura 24 Horas da TVER Cultura. E um grande abraço para o pai deste projeto, enfim, entre aspas, que é o Luís Rocho, um grande amigo e um grande abraço também para ele. Ora, cá estou para mais um apontamento, hoje, há bocada, mesmo agora, acabei de destruir um projetor que estava aqui, desculpem lá se a luz não for a melhor. Agora, abri a janela para ver, deste lado do vídeo, enfim, haver um pouco mais de luz natural, porque o projetor deste lado foi à vida, enfim, dele aqui um trambolhão. Mas não interessa, cá estamos, enfim, com a prata da casa neste estúdio improvisado. Meus amigos, vou tentar ser rápido e hoje vou falar deste livro e de uma autora fantástica que eu considero e aprecio muito, que eu tive o prazer de coordenar este livro para as edições Colibri. Mas antes disso, deixa-me recordar aqui o Mil Palavras. É um festival literário de poesia e literatura criado com o apoio, enfim, da TVER Cultura, do Centro Cultural Artistas Independentes, também das edições Colibri, do Projeto Extravasar e do Projeto Mundos. Tenho o apoio de todas essas entidades, digamos assim. Eu tenho o prazer de estar aqui no meio de vários nomes. Vocês encontram este flyer, este cartaz, por aí nas redes sociais. Já falei disto, o Luís Rocha, obviamente que está cá, a Maria Betânia, o Paulo Franco, homenagem a Mário Viegas, homenagem a João Vilaré, o André Luiz, a Maria Fialho, enfim, a Ruto Colasso. Eu próprio tenho então o prazer de estar aqui no meio de muitos nomes, que seria fastidioso estar aqui a dizer todos, vocês podem depois ver. Começou ontem, dia 12 deste mês, e vai até 31 de Maio. Poesia da boa, música, leituras, entrevistas, enfim, muita coisa para celebrar a literatura e a poesia. Mais uma vez aqui em evidência este projeto da TVER Cultura para as redes sociais. Meus amigos, este é um livro fantástico, estão a ver cartonado, um livro muito bonito, muito cuidado graficamente, portanto um livro com, deixem cá ver se não me engano, à volta, à volta não, com 66 páginas, não é? Mais precisamente, cartonado. Tem um prefácio fantástico do grande poeta, que eu considero também meu amigo, amigo comum da autora, da Carmen Martins e Ezequiel, e meu próprio, que é o Fontrina. Ainda bem que ele escreveu este prefácio, aliás, eu já vou partilhar convosco um chertezinho do prefácio. Este, eu espero que a Carmen me perdoe, caso eu pronuncie mais uma vez mal, é difícil. Não estou muito familiarizado com esta língua, que parece ser, enfim, sânscrito ou algo do género. Ham, ham, creio que é assim que se diz. E ela traduz aqui de uma forma mais livre, e não tem apenas esta intensidade e esta carga, tem muito mais do que isso, por Eu Sou. É um livro bonito, fantástico, das edições Colibri, que está aí a fazer o seu caminho. É também uma poetisa da Mundos, já agora, portanto, e já a dizer agora que estamos ainda a formar o livro 20 da Mundos, e a Carmen está em alguns livros deste projeto, mas não é para isso que estou agora a falar. Estou-vos a falar, então, de Ham, Eu Sou, de Carmen Martins e Ezequiel. Esta jovem poetisa é natural de Carnachide, nasceu num ano qualquer, em 8 de Abril, e ela diz, tal como nós, a autora indigna-se a usar o novo acordo rotográfico. Carmen significa, como ela diz, poema, poesia, poucos a leem e menos ainda a sabem ler. Estou aqui a partilhar convosco um texto fantástico que está aqui na contracapa, e podem também dar ali um reparo à poetisa. E ela continua, escrever é a sua alegria, e vai escrevendo por aí além, a poesia à sua essência, que perfuma sempre que passa, o amor a algo natural, como a nata que cobre o pastel. Ela adiciona aqui uns versos à sua sinopse bio-bibliográfica. E este Ham, ela diz, Eu Sou, é um livro de poesia que abre a porta há um tempo que não é tempo, desnudando a alma e as emoções da sua autora. Nele se registam 7 textos de perfeição, 6 de equilíbrio, curioso, 9 de fim de ciclo e 5 de encontro a si mesmo ou harmonia. E depois ela diz, Apetece-me poesia, apetece-me um sorriso, apetece-se. Esta forma de apetência, louca, provocadora, desejo e vontade de querer, mas é mais um viver. Poesia-me, só assim me entenderás. Reparem, poesia-me, diz ela, só assim me entenderás. Portanto, um livro muito bonito, muito belo, graficamente cuidado, cartonado, que está então aí nas livrarias, todas as livrarias físicas e também na livraria online da editora, na UQ, por exemplo, na Bertrand e outras livrarias. O livro, não há desculpas, podem encontrar onde acharem por bem. Aqui o meu amigo, comum amigo, Vontrina, que faz então um excelente prefácio para este livro. Na página 10, numa das partes do prefácio, ele diz assim, vou aqui destacar e partilhar convosco este excerto. A Carmen, diz ele, Desnuda-se nesta obra e na vida, em poesia perante o leitor, com a coragem insegura de quem é obrigado a expor a sua intimidade, por ser mulher poema, por ser lírica, por sofrer as dores de um mundo entediante ou cruel, que necessita de luz e esperança para a redenção. É avisadora e aponta caminhos. Só não os poderão seguir aqueles que são esgotados dessa mesma espiritualidade redentora. Eu acho que aqui o Vontrina acertou na muxa. Espiritualidade redentora. Ela, aliás, é uma poesia que, de alguma forma, tem aqui uma certa simbiose, um certo casamento, se me permitem a ousadia com o meu fazer poético. Eu sou também assumidamente místico. E este livro, não sendo um misticismo, enfim, à la Ângela Rodrigues, porque não é, cada um tem o seu, e ainda bem que assim é, há aqui alguns pontos de contato, que eu agora não queria muito ir por aí. Para finalizar este apontamento, este direto para o Jornal Cultura 24 Horas da TVR Cultura, este intercâmbio Portugal-Brasil, e aqui diretamente de Lisboa para todo o mundo, e nesta parceria com este projeto da TVR Cultura do Brasil, este poema, que está aqui na página 57, da Carmen Martins Ezequiel, deste fantástico livro, Ram, Eu Sou, e que diz assim, que é o poema que dá título ao livro, que foi escrito em 30 de dezembro de 2016, e que diz, Sei quem sou, sei onde estou, sei o que quero e o que fazer para aí chegar, e sei somente, sou a existência, das memórias do passado, das pessoas que me ensinaram, das ações que me fizeram, dos sentimentos que preencheram, completa. Sei que sou adulta, escondida em corpo de menina, com voz melódica de criança, e sedução, coração carregado de amor, alegria. Sei que vivo, basta isso. Sei que vivo, basta isso. Meus amigos, um livro fantástico, leiam, são 50, 50 não, para ser mais claro, sim, à volta de 66 páginas, digamos assim, que este livro encerra, da boa poesia, também com um excelente prefácio do meu querido amigo Vontrina, este Hum, de Carmen Martins Ezequiel, que está aí a fazer o seu caminho, e que é, obviamente, uma publicação das edições Colibri. Obrigado, também dizer, que está a decorrer, então, desde ontem, até ao fim do mês, de maio, o Mil Palavras, portanto, este festival, cujo flyer os mostra mais uma vez, o Festival de Poesia e Literatura, que acaba, então, em 31 de maio, Mil Palavras, e que eu tenho também o gosto, a honra, o privilégio, de fazer parte, enfim, dos que estão aqui a divulgar, e a falar, e a dizer poemas, entrevistas, a recordar livros, e, enfim, a tentar motivar e galvanizar o pessoal para a grande causa da cultura, das artes, e também da literatura e da poesia em particular. Hoje foi assim, falei, então, de Rahm, neste apontamento, para a semana, ou daqui a uns dias, voltarei com mais um apontamento. Obrigado por terem estado este bocadinho connosco. Foi, então, o Jornal Cultura, enfim, Jornal Cultura, 24 horas para a TVR Cultura, cuidado com a pandemia, isto ainda não acabou, continuem, enfim, a cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde, em qualquer país, em qualquer sítio onde se encontre, e também em Portugal, que a vossa vida continue a fazer mais sentido com a cultura, com as artes, com a literatura, e particularmente com a poesia. O meu nome é Jorge Rodrigues, estive aqui este bocadinho convosco, foi um prazer, foi um gosto, e até ao próximo apontamento. Muito obrigado. Flor Bela Espanca, três sonetos, de resto, muitos espectadores, me têm perguntado porque aqui ainda, nos meus programas, não tinha aparecido o verbo de Flor Bela. Vou contentá-los, e contentar-me, dizendo-lhes três dos seus mais belos sonetos. Primeiro, são mortos, são mortos, os que nunca acreditaram que esta vida é somente uma passagem, um atalho sombrio, uma paragem, onde os nossos sentidos se poisaram. São mortos, os que nunca levantaram dentre escombros a torre de homenagem dos seus sonhos de orgulho e de coragem, e os que não riram, e os que não choraram. Que Deus faça de mim quando eu morrer, quando eu partir para o país da luz, a sombra calma do entardecer, tombando em doces pregas de mortalha, sobre o teu corpo heróico posto em cruz, na solidão de um campo de batalha. Interrogação. Quem fez o sapo, quem fez o leito carmesim de rosas desfolhadas à noitinha, e quem vestiu de monja a andorinha, e perfumou as sombras do jardim, quem cinzelou estrelas no jasmim, quem deu esses cabelos de rainha ao girassol, quem fez o mar e a minha alma a sangrar, quem me criou a mim, quem fez os homens e deu vida aos lobos, santa treza e místicos a roubos e os monstros, e os profetas e o lobado, quem nos deu asas para andar de rastros, quem nos deu olhos para ver os astros, sem nos dar braços para os alcançar. E agora o soneto que ela dedicou à memória do seu irmão a pele se espanca. Na cidade de Assis, il poverel, santo três vezes santo, andou pregando que da chuva, da flor, do rocio brando, da pobreza o tristíssimo flagelo, de tudo quanto há de vil, quanto há de belo, tudo era nosso irmão. E assim sonhando, pelas estradas da ombria, foi forjando, da cadeia de amor, o maior elo. Olha o nosso irmão sol, nossa irmã água, ah, poverel, em mim essa lição perdeu-se como vela em mar de mágoa batida por furiosos vendavais. eu fui na vida a irmã de um só irmão e já não sou irmã de ninguém mais. Música Legenda Adriana Zanotto